Gente, sabe onde eu estou essa semana? Aqui na loja Cor da Pele Festa. Por quê? Além dos tradicionais vestidos longos aqui da loja, a Jaque voltou de viagem e trouxe muita novidade especial para você de casa. Os vestidos curtos, na verdade, que ela trouxe realmente estão fantásticos. Vale a pena você passar aqui na loja, conhecer todos os modelos, porque o que a gente vai mostrar agora para vocês no editorial é um pouquinho, uma amostra para vocês conhecerem o estilo da loja. Então vale a pena você conhecer a Cor da Pele Festa. A partir dessa semana, a partir do dia 18, durante a tarde vai ter um chá especial para todas as clientes. Então você pode dar um pulinho aqui, tomar um chá gostoso, conhecer as peças. Como eu falei, a gente mostra só um pouquinho do que a loja oferece para os seus clientes. Aproveite, os preços estão realmente espetaculares e todos os modelos que você encontra aqui na loja são exclusivos. Você não encontra em lugar nenhum aqui de Cascavel e também da região. Exclusividade, Cor da Pele Festa aqui no nosso programa e você confere o editorial a partir de agora. Cor da Pele Festa aqui no nosso programa e você conhece a Cor da Pele Festa aqui no nosso programa. Cor da Pele Festa! Cor da Pele Festa! Cor da Pele Festa! Cor da Pele Festa! Cor da Pele Festa!